Grande momento, Lohan matou ali meio na canela Isso Bruno, Varela, último toque do Varela O ataque tá conversando bastante com o Paulinho nesse momento, pedindo pra ele abrir mais inteiro e mais velocidade E, SCCP, Universo SCCP, assine o fiel de... Esse tocou pouco na bola, Breno Bidon Mais um que quase não tocou na bola, Wesley Liga com Gerson Tem uma trombada do Breno Bidon e falta do Bidon Com o Félix Torres, achou bem na boa Bidon, Romero No bate-rebate O De La Cruz, o próprio Alan, o Lohan, então o Corinthians tem que ter que ir nesse setor Falta aí no Bidon Bidon já tem um gol no profissional Yuri Esse é Breno Bidon Voltando o lance com Wesley Na sequência, Bidon Entra, sai pro jogo nesse início de segundo tempo, o Corinthians de Garro Breno Bidon Bidon Comecei a entrar em campo pelo Corinthians Ele jogou 56 minutos Lohan, segundo gol do Lohan como profissional O Diego Favarin, que é o assinar técnico dele, conversando, mas mesmo movimentação de substituição O joelho Quando jogava no Guarani Yuri Alberto de Costa Não é um fiel torcedor Baixa o aplicativo Universo SCCP Minutos que restam no jogo Mas ele é Pela Cruz abriu na esquerda Cebolinha forçou no meio com o Gerson Bidon Esse é Léo Maná Gustavo Henrique Breno Bidon Maracanã, meio a meio De novo o Félix Torres Chamando o Bidon Bidon Ayrton Lucas na categoria Bidon pra frente Léo Pereira Um gol numa pressão final Breno Bidon A semana inteira Fiquei esperando Na time é Corinthians Na time é jogando Quando a gente ama Não mais desforço Na time é jogar Na time é jogar Na time é jogar Não mais desforço